Música Adeus gaúcha querida, eu disse quando parti Já estava clareando o dia, eu dela me despedi Toquei a espora no piso e pela estrada eu saí Na grama verde, orvalhada, cantava o majoritim Tapiei meu chapéu preto, o ajude e fiz o eco Adeus, terra onde eu nasci Adeus, adeus, adeus terra onde eu nasci Adeus, adeus, chorando eu me despedi Quando cruzei a divisa, fiquei mais aborrecido Senti que estava pisando no estado desconhecido Olhei pra trás, acenei, pra terra onde fui nascido Meu cavalo relixou, suspiro ou deu um gemido Sofrendo igual ao seu povo Por deixar no abandono Nós teve um grande querido Adeus, adeus, adeus terra onde eu nasci Adeus, adeus, chorando eu me despedi Divido a do meu cavalo Quem sofria sem razão Tirei do arreio de cima Eu soltei meu alazão Dei o tapa sobre a anca Qual quebra o nosso orencão Não tem desculpa se o seu tom Sofre uma desilusão Até seguir para a frente Chorando, franto volante Da triste separação Adeus, adeus, adeus terra onde eu nasci Adeus, adeus, chorando eu me despedi Agora eu vou pro porquê Deixei a terra querida A gaúcha que eu amava Já era comprometida Pra não morrer nem matar Ela fiz a despedida Sei que também era amado Ela chorou na partida Ainda amo e não nego Faz três anos que eu carrego É ser disposto na vida Adeus, 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 adeus terra onde eu nasci Adeus, adeus, chorando eu me despedi Adeus, 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 adeus Música 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 Tchau.